Música 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 E também, aqui também, o princípio de oração, é que ele é todo cheio, é bom, é tudo, né? Mas, é que... Também, também, o que é que temos, mas ainda faz a bota da fara-teira de mim, o problema é que eles são muito políticos, mas que, de que o que faz, o que eles falam é que eles ficam. Não mude o seu coração e se queres não crer em Deus, também crer em mim. Na cana do céu é a punta dourada, se não fosse, não diria assim, vou preparar o seu lugar, vou fazer outra vez para buscar quem era em ti, em vida morada, vamos descansar. Liga, liga morada, se não me paga, não me paga, não me paga, não me paga, não me paga assim. Liga, liga morada, se não me paga, não me paga, não me paga, não me paga. Liga, liga morada, se não me paga, não me paga, não me paga. Liga, liga morada, se não me paga, não me paga, não me paga, não me paga, não me paga. Liga, liga morada, se não me paga, não me paga, não me paga, não me paga, não me paga. Liga, liga, liga morada, se não me paga, não me paga, não me paga, não me paga, não me paga. Liga, liga morada, se não me paga, não me paga, não me paga. Obrigado.